E por falar em MSCAP, as pessoas não compram, aí vivi reclamando, viu Dona Mari? Queria ganhar, queria ganhar, queria ganhar. Acontece que o pai aqui comprou. Ó, mas claro, preste bem atenção. Ontem eu entrevistei a sortuda que ganhou o carro. Já pedi pra ela passar um pouco de mão aqui em mim pra atrair sorte. Hoje de manhã, entrevistei um dos ganhadores da rodada da semana passada do MSCAP, que ganhou 5 mil reais. Já pensou? Você com 5 mil reais? Pois é, detalhe, os outros, aqui em Três Lagos, outras duas pessoas também ganharam. Um cidadão ganhou também na rodada de 5 mil reais. E um outro, Três Lagoenses, ainda ganhou no prêmio especial de 400 mil reais. Só que esse prêmio, eles vão ter que dividir, porque teve mais gente, né, que foi sorteado, se eu não me engano, 40 mil reais pra cada um. Tá bom pra você? Ou não? Pra mim, nossa, uma ajuda imensa. Então, não estranhe-se na segunda-feira, na hora que eu falar aqui do MSCAP, falar o meu nome. Eu ganhei. Ah, meu amigo, eu sempre digo, sorte não é pra quem precisa. Sorte é pra quem vai atrás, que participa, que compra, que preenche o cupom. Abre as portas da sorte na sua vida, MSCAP. Vamos conhecer a história aqui do seu Antônio? MSCAP vem fazendo aí a alegria de vários Três Lagoenses. No último sorteio, três pessoas ganharam. Dois no giro de 5 mil e uma pessoa aí vai dividir o maior prêmio de 400 mil. Aqui do meu lado, o seu Antônio Liberato de Alencar, 72 anos, construtor, ganhou 5 mil reais. Quantas cartelas, seu Antônio? Cinco. Como é que foi a emoção de ganhar aí 5 mil? Fiquei até tranquilo. Fui avisar, me avisar, depois saí, passei no frango frio ali e a menina falou, olha, você não mora não, é lá que mora. Olha, você parece que tá tranquilo, você ficou sabendo que você tinha ganhado? Eu falei, não. Falou, olha aqui. Você ganhou. Aí, quando foi uma hora da tarde, onde eu comprei, ela me ligou. Ou seja, a MSCAP realmente o que promete cumpre. Isso é certinho. Agora, fala pra nós aí, a sorte, como é que funciona pra ter sorte? Você tem que comprar a cartela e fazer o jogo, senão você não ganha. Pra essa semana, pra essa rodada, já comprou a cartela do MSCAP? Comprei 5. Eita, esse é o seu Antônio aí, que ganhou 5 mil reais no MSCAP. Você também pode ser um sortudo igual o seu Antônio, hein? Basta comprar a cartela do MSCAP desta semana.